Música É hipopressiva para perder barriga barra vertical? Como fazer? Saiba com a fisioterapeuta Marcele Pinheiro. Crefito 270751F. Como fazer a ginástica abdominal hipopressiva para tonificar o abdômen e ficar com a barriga durinha e definida? Música Este exercício de tirar o fôlego ainda melhora a postura, é Música 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 Música